Quem gosta de um bom churrasco já sabe, a carne bovina é uma das vilãs da inflação. Conforme a Associação Gaúcha de Supermercados, o corte da costela minga, tradicional do final de semana, subiu 25,8% nos últimos 12 meses. Hoje vendida a R$ 16,38, era comercializada a R$ 13,02 no mesmo período do ano passado. O corte do patinho da carne de gado subiu 19%, saiu de R$ 19,83 para R$ 23,61. E isso não é tudo, a carne moída de primeira registrou a maior alta, 20,2% em um ano. A opção para manter proteína na mesa dos gaúchos é o frango, que se manteve estável nos últimos 12 meses. Segundo a Gás, o valor do quilo do frango inteiro baixou de R$ 5,86 em junho de 2014 para R$ 5,68 no mês passado, totalizando uma queda de 3%. A Gás, o valor do quilo que se sente. A Gás, o valor do quilo que se sente.